Ó amor, vai pra Ribeirão hoje? Vamos. Ó, eu quero te pedir uma coisa. Pode falar. Pra você me ajudar a não esquecer. Eu preciso daqueles saquinhos pra colocar roupa escura dentro pra poder lavar. Que aí eu coloco dentro do saquinho, lavo separado as minhas roupas, principalmente as novas, pra não ficar com pelinhos brancos. E eu esqueci. O quê? Porque você falou que você ia lavar a sua zupa, eu lavei ontem. Então, mas eu começo a lavar agora, eu só preciso do saquinho, eu não ia lavar sem o saquinho. Eu lavei, depois você vai lá no varal ver se tá com pelinho. Entendeu? Não, eu quero pra poder, entendeu? Entendo. Aí eu lavo essas, e aí... Nossa, que bom. Eu vou comprar um saquinho pra você, um saquinho por nós, um saquinho pra mim. Você vai lavar tudo. Tá bom? Mas pode colocar todas no saquinho e jogar dentro do... Não, porque tem tecido que solta a tinta, que mancha, né? Então, vai separar. Mesmo no saquinho tem que ser separado. Individual. É. Não, não. Não.